Vai estremecer o velódromo, tá aí, face to face, Meirã Alves da Dream Arts, Fabrício Júnior da Fight Sport, final da categoria dos leves, final da categoria até 69 quilos, quem vence? Meirã, Fabrício, chegou a hora, chegou a vez, uma das lutas mais esperadas desse desafio, uma das lutas mais esperadas desse grande slam, Meirã Alves versus Fabrício Reis, chegou a hora, Cinco minutos pra vermos quem é o dono do pedaço, quem é o rei do grande slam, Meirã Alves da Dream Arts, Fabrício Júnior da Fight Sport, lutão esse aí rapaz, lutão, lutão, dois craques, dois meninos da nova geração, com muita qualidade, muita técnica, velocidade, precisão, Você que é da nova geração do Jiu-Jitsu, que tá começando a treinar Jiu-Jitsu, é, fala que o Jiu-Jitsu novo não consegue ser um Jiu-Jitsu agressivo, esses dois aí, mostra o contrário, pegou, ó, vai marcar o pontinho, ó, olha, marcou o pontinho, ó, já atacou o braço, ó, atacou o braço, caiu, atacou o braço, Meirã, caiu, atacou o braço, olha isso, caiu, atacou o braço, tá esticado o braço, tá esticado o braço, será que vai pegar? Será que vai pegar? Será que vai pegar? O braço tá esticado, o braço tá esticado, vai pegar, vai pegar, Será que vai pegar? Fabrício fala que não Não vai pegar, Meirão fala vai Vai pegar, Fabrício fala que não Meirão vai pegar, Maurício de Silva Vai pegar, vai pegar Vai pegar, Fabrício não Não vai pegar não, comigo não Comigo não Meu Deus Que musa bonita Que ataque fulminante Que raça, que defesa do Fabrício Meirão 3 Fabrício Junior 1 Olha que luta, olha o árbitro virtual Vai mostrando, virtual mostrando os 3 pontos Meirão agora acelera, Fabrício fala Não, eu vou me recompor Eu vou virar, vou raspar Vai pra cima, vai pegar as costas Olha que luta, meu Deus, olha que luta Isso é jiu-jitsu puro Vai lá, tá defendendo Fabrício tentando derrubar Meirão segurando ali, sabe que não pode errar Se errar, o Fabrício vai derrubar ele Vai marcar o ponto, Meirão segura Tenta arrancar a pegada, tenta se recompor Joga no chão Ponto, vai marcar o ponto E a galera vibra, a galera vibra Pega as costas, não Meirão se recompõe E agora, e agora 3x2 2 pontos, marcou Marcou um ponto, tava demorando o árbitro 3x3 Fabrício Junior Meirão Alves 3x3, 3x3 Que lutão Era isso que a gente esperava Lutão, luta aberta Pra cima A nova geração mostrando que tem valor A nova geração mostrando que jiu-jitsu é isso É pra cima Não é amarração É puro jiu-jitsu Meirão Alves vs Fabrício Junior É a finalíssima da categoria Até 169 quilos E o público vibra O público grita Olha a galera aí Olha a galera vibrando Torcendo E o VAR foi chamado Vamos ver aí o VAR Os olhos do Falcão foram chamados aqui Estão decidindo aqui Que decisão tomar Aguardem 2 minutos e 22 Vantagem Pata das costas para Fabrício Com isso ele ultrapassa o placar Fabrício Junior 4 Meirão 3 Que lutão Que lutão 2 minutos Tem muito tempo de luta Hoje a gente já viu Luta que foi virada com 1 segundo Hoje vimos muito aqui Que 1 segundo Ela virou o placar Incrível Então jiu-jitsu é isso Jiu-jitsu é isso Jiu-jitsu não para Jiu-jitsu não para Rapaz É isso Piscou o olho Já era Piscou o olho E você batuca Isso é jiu-jitsu Isso é jiu-jitsu Essa é a nova geração Meirão Alves Fabrício Junior Olha o Fabrício Junior Vai passar Vai passar O Meirão falou Não Não passa não E é isso aí O ataque Passador Versus guardeiro Botou o pé no bíceps Vai ter que estar preparando Uma raspagem Está preparando Mas o Fabrício falou Não Vou passar Esse título é meu O Meirão falou Não Eu vou ganhar É a nova geração duelando Um minuto quase Um minuto e meio Um minuto e vinte e pouco Isso aí Agora é a hora decisiva Agora é a hora de entregar tudo É a hora de entregar os 110% É ver quem tem coração Quem tem mais vontade Mais desejo Chegou a hora Não tem que guardar mais gás Lutaram muito até aqui Lutaram muito Vizeram grandes lutadores Agora é a hora da final Eles venceram grandes batalhas Mas agora é a hora de vencer a guerra Quem vai pro pódio Quem vai ganhar a medalha de ouro Fabrício Júnior Ou Meirão Alves Quem vai levar Quem vai levar o título Quem vai levar o título pra casa Será que vai se levar o título Pra Fight Sports Será que vai pra Fight Sports Ou vai pra Drinhardt Essa aqui é a grande dúvida Essa aqui é a grande decisão Menos de um minuto Menos de um minuto Pro Fabrício Júnior Se sagrar campeão Da etapa Do Rio de Janeiro Do Grandeslam Ou será que o Meirão Vai impedir isso Essa é uma luta decisiva Uma luta muito esperada Fabrício concentrado Focado na missão Meirão pensando O que eu vou fazer Como é que eu vou reagir Pra pegar esse cara Pra reverter Os dois focados na missão Quem leva essa Meirão Alves Fabrício Júnior Façam suas apostas Faz a laçada ali do Meirão Alves Faz a laçada Fabrício tentando botar O joelho direito No pé ali Pra evitar que essa laçada Fique mais profunda Mais dominante Meirão tentando achar Distância Tá muito longe Pra laçada ficar eficiente Inteligentemente O Fabrício Júnior Fica numa distância correta Pra evitar Que o Meirão Consegue dominá-lo Agora o Meirão Consegue ganhar calça Meirão corre contra o relógio A situação é complicada Luta extremamente difícil Movimento complicado E vence Fabrício Júnior É o nome dele Vibra Chora Grita Você é o campeão Fabrício Júnior É o campeão Na categoria Até 69 quilos Vibra meu garoto Ri meu garoto A vitória da Fight Spot Vibra Fabrício Júnior Que luta Que luta Meus amigos Isso é jiu-jitsu